Olá, olá! Como é que vocês estão? Tudo bem aí? Aqui, meus amigos, se melhorar, melhora, que vai melhorar. Vou fazer um review. Vou fazer, não é? Vou fazer um review de uma marca que eu... a primeira vez contado. E é o único carrinho que eu tenho nessa marca. Único! Vamos ao carrinho? Vamos lá! Eu estou! Já cai cinco meninos, velho! Olha que coisa! Para as forças, a gente não abriu aqui. Eu não tenho o meu cheiro que vocês veem. Não é assim. Peugeot, peugeot, sim! Ah! Peugeotinha linda! Peugeotinha linda! É um carrinho corrido, já percebeu, não é? Que bom, eu trouxe esse pertinho. Pegar o direito para o fundo, já. Agora, hoje é o lugar de câmera. A gente vê essa belezura, a gente vê essa belezura, que coisa mais linda, mas, não perto. Vamos lá? Olha só! Que coisa mais linda! Olha a unidade. Um, um, dois, dois. Eu vou... vamos começar a clara. Olha o tanto de detalhe que tem aí! Carol do milho, pô! Tome e o 24 horas, né? Ele diz o 24 horas. Poxa! Olha, lindas! Nossa! Não é mais! Tudo que vocês veem aqui! Metal, metal sólido. Não é aquele metalzinho aí! a menina azul, detalhe legal dinheiro legal a roda , que pelo é de borracha a roda, e tal , de negro O que eu quero entender? Eu nunca vi o que eu tenho Eu quero entender Eu quero entender O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Tudo em baixo Uma coisa ação que eu não ensidava Eu não aguardo Eu não sei Isso é o que eu quero dizer Para me dar Tudo a terra e a metal terra e a plástica. A plástica é o resíduo. Vídeos, as janelas, não é? Altos inteiros, pequenos. Não é? Não se tem que falar com uma porta alta, não é isso? Não tem nada. A única coisa bonita é que nada agosto. O que tem ele? Não pode? Não, não vai. Consegue um cheiro agora? Se vocês lerem. Eu um pouco não consigo enxergar aqui. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. É só a implementação ali do... Sobretudo? Ah, isso aqui é plástico. Muito útil. Meu Deus. Mas o local também é louco. É o cheiro do detalhe. Muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Tudo bem? Então, para olhar e andar para a testa. Não dá para a habilidade. 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 Caramba. É metal mesmo de verdade. Eu esqueci de mostrar o fundo para vocês. Enfim, a força não é carro de corrida, carro de corrida não pode ter nada em baixo, não dá um efeito de fora, ao longe. Então, aqui, o rio joga aqui, no reino das portuguesas, em 2010 tá com 5 minutinhos, leão durante todos os dias, kteleão cita na dor do minuto. Muito bom que o peçamam aqui. A principal, elefte a presionear a mesma etapa de forem de volta do programa, é alto, Carrinho dessa marca, repara, eu vou alinjando, eu tenho um P1. Tá tão caro com o alt-light? Não, não. Não seja lá, o alt-light eu não bate rápido, pessoal. Estão comprando que vocês estão usando esse carrinho? É uma questão inicial, é um carrinho de corrida, certo? Bom, já por isso já tá jovem, não vai abrir porta. É pra olhar e aumentar a testa, não é isso? Não sai mais nada. Agora, tem muito bem efeito. Se vocês gostam de um carro clássico de corrida e querem ter um, mais sem medo. Esse aqui, eu garante. Não se sabe. Mas, é muito bonito. Um burro, um burro. Muito bonito, muito mais bonito. E a gente tem uma ferramenta. A gente tem uma ferramenta. A gente tem um gás. E a gente tem um burro, um burro. Mas, é muito, muito bonito. A gente tem um burro. O burro. É lindo. É lindo. Gostaram do vídeo de hoje? Espero que tenham gostado Quero agradecer a vocês por terem vindo até aqui Por terem assistido Se liga Se não for inscrito, por favor, se inscreve Pega um like Gostou isso? Não tem vídeo de novo Sem esperança de ser atendido Mas tem algum comentário? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço Tchau